A Águia Dourada A Águia Dourada A Águia Dourada A Era A Esplosão dessa Galera A Alegria Vai Estagiar Feito e Amarelo A Águia Dourada A Voar Sobre a Estrada do Fulto Futebol, Centenário De Valor, Combinado A Paixão Liber Clube, Tu És a Esperança Também É Juventude Clube No Coração Defesa que se agiganta Quando o inimigo se levanta Meio Campo Estrategista E o Ataque que conquista Nos Corneis Adversários Tua Marca A Deixar Mostra Meu Time Querido Tua Devoção Para Ganhar Mostra Meu Time Querido Tua Devoção Para Ganhar E Fazer Uma Nova Era A Esplosão dessa Galera A Alegria Vai Estagiar Feito e Amarelo São As Cores Dessa Carna Dessa Águia Que Contaça A Magia Deste Dia Voa Sobre os Campos Do Amazonas Que Perturbe Pra Vitória Alcançar Voa Sobre os Campos Do Amazonas Que Perturbe Pra Vitória Alcançar